me atormentava. A tua vida é meio feita de desafios, né? Eu tava lendo aqui umas paradinhas tua e você tá sempre vencendo alguns desafios, né? Você... Eu vivo de metamorfose. Você tentou ser... Você era pequenininha, aí você falava, puxa, eu quero ser paquita, você foi à luta, sozinha, ligou, conseguiu ser paquita. Aí você quis ser atriz, você entrou na escola artes cênica e... Fiz, fiz. Escutou e virou atriz. Sim. Você tá sempre vencendo os desafios. É, eu tenho. Eu tenho essa energia de mudança, de transformação. É... Eu gosto de mudar minha aparência também, se vocês forem ver também, em cada trabalho eu tô com o cabelo diferente. É, você tá sempre diferente. Eu já raspei minha cabeça aí, perguntaram também, né? Mas por que raspei? Porque eu quis. Porque eu... Mas era de trabalho? Não, não foi trabalho, não foi doença. Você quis se ver, como é que você... Faz parte do meu processo, eu vivo um processo de autoconhecimento mesmo. E aí fazia parte do que eu estava vivendo em 2020, foi quando estourou a pandemia. Ah, a pandemia. Tu raspou a cabeça? Tava em casa mesmo também, né? Tava em casa mesmo. Vamos experimentar. E aí eu raspei porque eu senti essa necessidade, eu tava eliminando tanta coisa. Eu tô vivendo ainda, porque esse processo é um processo que não acaba. Você entrou, eu entrei a fim do tipo, olha, a vida é uma escola, tô aqui como aprendiz da vida e eu gosto. Eu, Bárbara, eu não digo pra ninguém. Às vezes eu falo assim, ai, mas eu não tenho. Eu acho que cada um tem a sua história. A minha história é essa. A história que eu tô aqui pra contar, que eu mais velha vou poder contar pros meus filhos, meus netos. Eu sou uma pessoa que gosta de ser desafiada, que eu sinto umas necessidades de me ver diferente, de me explorar de formas diferentes. Então, eu estou aberta pra isso. E aí, o fato de eu ter raspado foi um pouco do tipo, eu vim alisando meu cabelo, já tinha voltado a ficar com o cabelo cachado. Mas eu nunca tinha vivido essa experiência de ficar sem o cabelo. E o cabelo representa tanto... Pra mulher, é uma coisa forte. É. E eu tava meio que eliminando muitas coisas, assim, que me... que eu sentia que eu tinha uma relação ruim. Te libertou de muita coisa. Me libertou de coisas que eu tinha relação ruim. Você precisava. Foi bom pra você. A própria relação com bebida, também. Fiquei um tempo que eu entendi que eu não estava bem. A minha cabeça não estava boa. Eu estava vivendo um momento de muita... muito conflito. É... O tal da saúde emocional e mental. Eu não tinha. Tava ruim. 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 Tava ruim.